Às vezes a gente fala uma coisa no passado e acaba esquecendo pra depois de muito tempo lembrar. E acontece que há mais de um ano e meio atrás, eu postei um vídeo aqui no canal falando pra vocês que a faca Blue Jam que eu tinha comentado naquele vídeo de janeiro de 2022 era essa Nomad Top 1 do mundo que quando eu vi, eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista. Porém, acontece que naquela época era uma faca muito rara e só tinham dropado 4 no mundo. O Simple naquele momento tinha uma unidade dessa faca no seu inventário, ele tava utilizando nos campeonatos e tava hypando demais esse modelo novo de faca que era a Nomad. Bom, naquela época eu estava atrás realmente de pegar uma Nomad Blue Jam. Eu fiz uma oferta pra um colecionador que tava disposto a vender uma dessas 4 Nomads existentes, mas um outro colecionador cobriu a minha oferta e eu decidi que eu não ia pagar mais do que eu tinha colocado em mente. que na época já era muita grana. A gente tá falando de cerca de 50 mil dólares um ano e meio atrás. Eu espero que a gente serói o vídeo pra ver meu canal. Basicamente, eu conversei um pouco com um colecionador que naquela época queria 60 mil dólares por uma Nomad 577 e o papo na Steam parou por aí, mas recentemente eu decidi retomar a missão de comprar uma Nomad Blue Jam Top 1 para o meu inventário. Uma pausa aqui, há cerca de duas ou três semanas, eu comprei uma Nomad Blue Jam que não tem o melhor pattern do mundo, apesar dela ser linda, tá maravilhosa no CS2. Essa recém-adição do meu inventário, a Nomad 456, não tem o melhor pattern do mundo e não tem um float muito baixo, apesar de que ela tá sensacional no CS2. Inclusive, tô vendendo essa faca, se você tiver interesse, me chama lá no Twitter. Pois bem, o tempo se passou, acabei desistindo de comprar uma Nomad Blue Jam Top 1 do mundo, depois que o meu lance simplesmente foi batido por um colecionador chinês que pagou mais pela faca. E esqueci totalmente desse sonho, dessa vontade de ter uma Nomad Top 1 do mundo que tem o pattern 577. No vídeo, eu inclusive falo algo bem engraçado que eu vou dar replay aqui pra vocês verem. Eu vou gerar ela aqui no server, mas sem fazer slow motion, porque eu vou deixar esse slow motion, podia que eu comprar ela. A gente tem que ter metas e metas grandes, né, mano? Eu vi essa faca uns dias atrás aqui naquele vídeo que eu gravei e eu achei muito louco o backside, cara. Essa Nomad, ela tem uma animaçãozinha especial, dependendo, eu não sei como é que agita ela aqui daquele jeito lá, deixa eu ver. Como faz pra ela girar? Pô, galera, como vocês puderam ver aí diretamente em janeiro de 2022, eu falei que gostei muito da faca, queria descobrir mais sobre as animaçõezinhas. Mas, não faria um slow motion, só faria no dia que eu comprasse ela. Ai, não acredito nisso, velho, como as coisas são loucas. Pois bem, agora eu posso finalmente fazer um slow motion, porque eu tenho muito prazer em dizer pra vocês. Comprei a Nomad Top 1 do mundo. Puta que pariu, velho. Que faca foda, mano. Na moral, tá no nosso inventário. Essa é a Nomad 577, com um dos melhores floats do mundo. A Nomad que, um ano e meio atrás, eu passei vontade, vendo o Simple utilizar ela. Passei vontade, novamente, fazendo aquele vídeo lá, gerando essa skin em um server, mesmo sem ter ela. E passei vontade uma terceira vez, quando o chinês bateu a minha oferta. Dessa vez, deu certo. Dessa vez, peguei a Nomad 577 pro meu inventário. E que gostoso que é ver esse vídeo de um ano e meio atrás, e poder agora, que eu tenho realmente, fazer o slow motion dela. Bom, agora que todos vocês passaram um pouquinho de vontade aí, de ver um pouco mais sobre essa faca, com esse slow motion curtinho. Calma que já, já tem mais. Vamos analisar, no inventário do CSGO, que faca insana. Uma faca que tem um float praticamente igual àquela faca que eu tava negociando na época e não consegui comprar. Ela também era a Minimal Air, que tinha um float de 0.12. Essa que eu acabei de comprar, float 0.14. Dentro do CS, não tem diferença nenhuma. E caraca, que faca insana. Naquela época, deixa eu falar enquanto eu simplesmente equipo aqui e acho uma name tagzinha pra gente colocar. Naquela época, era uma faca, um ano e meio atrás, de 60 mil dólares. Hoje, pasmem, essa faca tá custando mais de 100 mil dólares. Cara, o efeito Simple é real. O Simple utilizou essa Nomad e ele simplesmente hypou demais essa skin. Também porque ela é linda, né? E caraca, que delícia. Agora sim, posso dizer que eu tenho a Nomad dos Sonhos. E antes que vocês me perguntem, não vou vender essa faca. Não tenho interesse em ofertas, não tenho interesse em colecionadores tentando comprá-la. Porque essa é uma faca que eu quero que fique no meu inventário, junto com a Carambiche 387, por anos e anos e anos, cara. Essa faca, pra mim, é uma das facas mais iradas do CS. Quando eu bati o olho, a gente até comentou aqui no meu canal, né? O negócio parecia um diamante dos dois lados. É uma faca sensacional. Não tenho palavras, cara. Não tenho palavras pra descrever a minha felicidade nesse momento. Eu tava viajando quando eu recebi essa faca e paguei. Enquanto eu tava viajando mesmo, demorei alguns dias pra voltar de viagem. Pra finalmente poder ver ela pessoalmente. E caraca, valeu a espera. Esse um ano e meio, mano, de muita dedicação, muita pesquisa e muitos investimentos em skins de CS. Valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. E agora eu posso dizer, eu tenho as duas facas mais insanas entre as Blue Jams. Que são essa Nomad aqui. E a famosa Carambiche 387. Lógico. Olha, eu acho que vai fazer quase dois anos. Na realidade, exatamente 667 dias atrás, que eu vi o Simple utilizando essa Nomad Blue Jam. Esse daqui é o inventário dele. E ele que popularizou a Nomad Blue Jam utilizando ela em Major. E recentemente, eu consegui entrar em contato com um colecionador que tinha uma 577, tá? Que é o Thomas Toon. Ele que também é dono de uma lindíssima Carambiche 888. Que assim, o CS2 tá sensacional, mano. Uma das facas mais iradas do CS2. E ele conseguiu aí, recentemente, comprar uma Nomad 577 e vendeu pra mim. Muito grato a ele por esse negócio. Ele mora em um país que não é tão conhecido. Que é um país da Ásia que chama Myanmar. Então veio diretamente da Ásia. Dessa vez não da China, mas diretamente da Ásia. Essa nova Nomad aí do meu inventário. Que é essa 577 que no CS2 tá coisa de louco, cara. Tá coisa de louco essa faca. Não tem como explicar pra vocês. Só depois, quando eu tiver o CS2 na minha conta. Que eu acho que só vai sair no lançamento. Porque eu não tenho sorte de jeito nenhum com a Valve. Mas só no CS2 que eu vou conseguir realmente explorar todo o potencial dessa minha nova skin. E o CS2 tá muito mais massa. E bom galera, a principal mensagem que eu queria passar pra vocês que estão vendo esse vídeo é. Não desistam dos seus sonhos. Eu falei no vídeo lá de janeiro de 2022. Que a gente tem que sonhar, mas tem que sonhar grande. Não pode se contentar com coisas pequenas. E isso é algo que eu tenho trabalhado na minha vida há bastante tempo. Eu penso o seguinte. Nós temos que ser felizes, tá? Eu acredito que felicidade é um estado de espírito. Você não está feliz às vezes. O que você está às vezes é alegre. Feliz você tem que ser. Ou você é feliz, ou você não é feliz. Mas eu tenho algo dentro de mim. Um mindset que é muito importante. Que é nunca estar contente com nada. Sempre tem como fazer melhor. Sempre tem como conseguir algo se você se esforçar. Que é melhor do que aquilo que você tinha ontem. E eu chamo isso de descontentamento positivo. Você tem que estar de uma maneira positiva. Descontente com aquilo que você tem hoje. Senão amanhã você não vai ter um objetivo pra conquistar mais. Você vai simplesmente congelar, estacionar no lugar onde você estava. E você vai perder a vontade de viver. Você vai perder aquela ambição boa. Não estou falando de ganância. Mas estou falando de uma ambição positiva. Algo bom. E riqueza tem a ver com isso, tá? Eu aprendi nos últimos anos que é natural algo crescer. É natural você conseguir produzir. E que não é natural a pobreza, tá? A infertilidade, ela não é natural. Se você joga uma semente em uma terra fértil, é natural que ela prospere. Então prosperar é natural. Mas você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa sonhar alto. Senão você nunca vai conseguir chegar em lugar nenhum. E é com essa motivação que eu termino esse vídeo mostrando aqui basicamente só chineses. Tem Nomads 577. Tá das oito do mundo. Seis são colecionadores chineses. E aqui tá a bandeirinha do Brasil. Mais uma vez pra representar nosso país aí pro mundo inteiro. Dito isso, não estou ainda contente com a minha coleção de skins Blue Jams. Agora acho que eu posso dizer tranquilamente que eu sou um colecionador de skins Blue Jams. São as skins que hoje em dia me atraem pela sua raridade. E também porque poucos sabem precificá-las do jeito certo. E também é um mercado nichado que basicamente 99% tá controlado pelos chineses. E vamos partir agora pra próxima conquista do Meventage. Estou vendendo aquela outra Nomad 456. Já tive umas ofertas legais. Duas ofertas boas até o momento. Uma oferta mais ou menos. Tenho quatro colecionadores que me enviaram propostas boas, tá? Duas dessas eram basicamente o mesmo valor. E uma dessas propostas era skin na troca. Então não vou fazer uma troca por skin. Agora eu quero criptomoeda para juntar pra comprar futuramente uma outra skin Blue Jam. Pra terminar a minha coleção, tá? Eu já vou revelar aqui pra vocês qual que é a minha próxima meta. Qual que é a minha próxima missão como investidora em skins de CS. Eu vou correr atrás da Skeleton Top 1 do mundo. A Skeleton com o Pattern Top 1 é o 403. Mas só foram dropadas algumas no mundo. E a que foi dropada com o menor float até hoje é Field Tested. Não existe ainda essa skin Blue Jam. Nem em Minimal Wear, nem em Factor New. Então assim, eu tô muito em dúvida se eu vou atrás de uma Field Tested. Ou espero alguns meses. Possivelmente alguém drope uma Minimal Wear. E só pra vocês terem uma noçãozinha, tá? Essa skin hoje, em Field Tested, tá custando 140 mil dólares, cara. Tá muito cara. Muito cara mesmo. Ela já encostou no preço da Karambit 387. Tá se aproximando. E eu acho que não tem volta, tá ligado? As facas Blue Jam do CS. Tão muito caras mesmo. Falando de Patterns Top 1 aí. Meu amigo, com float bom, todas passam de 100 mil dólares, tá? A brincadeira tá ficando cada vez mais cara. E pensar que um tempo atrás, aquele primeiro colecionador ali me ofereceu uma Skeleton 403 quando ele droppou por 80 mil dólares, mano. Agora tá quase o dobro. Eu devia ter comprado, mas na época já me parecia muita grana. Continua caro demais. E vamos ver aí o que meu inventário está ainda reservando pro futuro. Parece que é um imã, tá ligado? Tem um efeito magnético ali, mano, de atrair skins boas. E eu também acho que agora dá pra eu parar um pouco, descansar um pouco. Não investir muito mais em skins Blue Jams por esse momento. Esperar o CS2 ser lançado pra depois ver o que eu vou fazer. E a partir de agora, vou curtir a nova Noma de 577. E pra finalizar com o estilo, solta aí pra nós, editor. Mais um slow motion insano. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.